Oi gente, eu sou a enfermeira Silvana, é uma fitoterapia e tenho aqui um canal de dicas de saúde para você. Nessas dicas de saúde de hoje, nós vamos fazer um eletir que te auxilia no emagrecimento, no combate ao colesterol ruim e nas gorduras viscerais. Na fitoterapia a gente descobre que é a cura através de plantas medicinais e tratamento de patologias, auxiliando o teu sistema imune, na elevação do teu sistema imune. A fitoterapia, ela é a forma mais antiga de medicina na Terra. E para fazer esse eletir, que eu vi uma pessoa fazendo, uma fitoterapeuta, e eu assim simplesmente me apaixonei pelo eletir e disse, eu tenho o que fazer. E trazer para os meus seguidores, né, uma dica maravilhosa de saúde e emagrecimento. Eu tenho postado no meu blog, e vocês têm visto, algumas dicas através da nutrição e de algumas substâncias como o vinagre de maçã. E para você fazer esse eletir de hoje, você vai precisar de um vinagre de maçã. Eu comprei esse, ele é de Caxias do Sul, fabricado em Caxias do Sul, orgânico, ó. Tá vendo? Que legal! Então, você também vai precisar de algumas ervinhas. Ele é potente e bem elaborado. Achei muito bacana. E vou passar para você o material agora. Também precisa de um vidro, aonde ele vai ficar em infusão por pelo menos 20 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer. Eu vou mover um pouquinho a câmera, porque eu estou sozinha. E aí, para que vocês consigam ver o material necessário para nós fazermos essa infusão. Tá bem? Olha só. Aqui nós temos a erva de São João. Carqueja miúda. Pode ser a outra carqueja? Pode. Tá? Cavalinha. Fucos. Erva de bugre. Tá? Tudo aqui, ó. Bem legal. 20 gramas de cada um. Tá? Aqui, a melissa ou a ervinha de cidreira, que é a mesma, né? Mesma coisa. Não tem na receita original, tá? Mas eu vou acrescentar, porque eu gosto muito. O da canela, que é um belo termoativo. Então, eu vou acrescentar na minha receita. Eu gosto do saborzinho que ela ajuda a trazer, infusiona junto. Então, primeiro de tudo, vou colocar no meu vidro a minha canela. Mais queridinho do que o vinagre de maçã, e é onde vai dar uma essência no seu sabor, e até uma cor legal, é o hibisco. Chá de hibisco. Dá uma olhadinha. Olha só. 20 gramas, tá? De chá de hibisco também. Bom, então, eu vou pegar o meu fúcus. Vou colocar aqui. Ok? Vou pegar a carqueja. Vou colocar no meu vidro. Duas ervinhas. E vou pegar uma colher de pau, aquele... Pode ser o de amassar feijão. E vou dar uma maceradinha nessas plantinhas. Tá? Vou auxiliar um pouquinho ela. Só pra ajudar um pouco na questão do... Dela soltar um pouco da essência dela, tá? Erva de bugre. Vou colocar essas ervinhas aqui no tutorial e vou colocar pra vocês um rápido resumo de qual é a função de cada uma delas. Tá? Porque se eu for falar tudo isso agora, até fiz um material legal e queria falar pra vocês, mas ficou longo. E eu precisaria de bem mais tempo do que isso. E aí, ficaria um vídeo muito grande. E talvez não tão interessante. Olha só. Cavalinha. Tá? Vamos colocar a cavalinha. Acabei de colocar de bugre. Agora vou colocar a cavalinha. E vou novamente macerar mais um pouquinho. Misturar essas ervinhas. Né? E macerar. Tá? Aqui, com a minha canela. Vamos lá. Ervinha cidreira. Duas já foi. Mais duas, quatro. E agora, ó. Erva cidreira. Ok. Vamos colocar a erva cidreira. Eu achei fantástico essa receita. E não podia deixar de passar pra vocês. Pra você também fazer um controle do colesterol. Da gordura localizada. Um auxílio no emagrecimento. Erva de São João. Ó. Erva de São João. E a cáscara sagrada. Ó. Cáscara sagrada. Tá? Tá legal? Vamos colocar aqui. Por último. Das de ervas. O meu hibisco. Olha só. Lindo. Delicioso. O hibisco já umedeceu ali no fundinho da taça. Já saiu um pouquinho do seu maravilhoso sudo. E agora, depois que eu macelei um pouco essas plantinhas todas juntas, pra que elas soltem um pouco das suas essências, um pouco mais, eu vou fazer isso colocando o meu poderoso vinagre de maçã. Agora, 500 ml. 20 ml de cada uma das plantinhas, que eu disse pra vocês, tá? E agora, 500 ml do vinagre de maçã. Vamos colocar aqui. E vamos fazer uma infusão, ó. Do nosso maravilhoso vinagre de maçã. Eu quero dedicar a uma pessoa muito querida que mora em Bento Gonçalves, que é o Alexandre, que foi ele quem mais me estimulou ao estudo do vinagre de maçã. Me contou da sua experiência de emagrecimento, utilizando o vinagre de maçã. E eu já tinha várias pesquisas, interesse no vinagre de maçã e não tinha ainda me desenvolvido com o mesmo. Aí, depois que eu conversei com esse amado, que me mandou contar a história dele e tudo mais, eu falei, não. Então, eu vou ter que partir pra questão do vinagre de maçã também, porque ele é maravilhoso, né? Bom, gente, meu vinagrezinho tá correndo aqui. Minhas plantinhas. Eu vou dar um pause e já volto com ele prontinho, tá bom? Bom, gente, tá aqui então. Ó, aí vocês vão dizer, nossa Silvana, como é que vai dar pra tomar isso aqui, né? Não, não vai dar. Então, hoje foi colocado um litro do vinagre de maçã, tá? Ó, coloquei dois deste. Então, assim, não, realmente, óbvio que não é suficiente ainda, mas ele vai ficar aqui assim até amanhã, tá? Amanhã eu vou vir de novo aqui. Hoje vai ficar aqui tapadinho, né? Amanhã eu vou vir de novo aqui e vou macerrar. Essas plantinhas aqui, então, aqui dentro. E o que que eu vou fazer? Vou colocar mais um litro do vinagre de maçã, tá? Então, aqui, ó. Olha só. Como é que isso vai ser consumido depois? Tá? 20 dias. Você vai deixar essa infusão quietinha lá no teu balcão, decorando teu balcão, tá? Quietinha lá. E daqui a 20 dias, tá? Você vai consumir como você consome o vinagre de maçã, tá? Você vai consumir da seguinte forma. Você vai pegar uma colher de sopa desse elixir que você fez. Você vai colocar em um copo de água antes das principais refeições. E vai tomar até meia hora antes. Olha só, que lindo que já tá ficando. Olha a corzinha do hibisco soltando, ó. E o sabor é maravilhoso. Então, vamos lá. Dicas de saúde. Por que não termos saúde através da natureza? Um grande abraço. Dá um legalzinho aí pra mim. É o meu primeiro vídeo. Desculpe algum erro. E estamos com vocês. Para mais vídeos em pouco tempo. Já temos um conteúdo estudado. Do qual nós queremos desenvolver. E vamos passar outras dicas. Tá bem? Um abração. Hoje é domingo. Que tenham todos uma semana abençoada.